Ah, que susto! Olha quem voltou, o Mickey! Aí você me deu até um susto! Você não vai falar coisa do Aran, Marga? Agora eu vou ter a russa ainda, né? Vamos falar de Ana Maria Braga, o retorno? Ana Maria Braga, Cátia. Não o retorno da Ana, o retorno dele. Ana Maria Braga que sempre surpreende, né? A gente sabe que a Ana vem aí a cada dia com uma novidade, trazendo uma coisa diferente. E dessa vez, ela fez uma revelação relacionada a Hebe Camargo. O que ela falou da Hebe? O que acontece foi assim, tudo aconteceu no documentário, né? Hebe, um brinde à vida. Ah, sim. E a Ana Maria estava contando uma situação com a Hebe, quando ela estava em Nova Iorque, numa mesa com vários amigos. E ela, na época, estava noiva de um rapaz. E aí, ela foi contar toda feliz e encolgada pra Hebe, pro pessoal da mesa. Pessoal, fiquei noiva, vou casar. E aí? Estou super feliz. E a Hebe falou, você vai casar com ele? Queimou o cara? Mas ela conhecia o cara? A Hebe conhecia o cara. E ela falou que era fria? E já falou que era fria, era roubada. E a Ana até confessou que na época, acho que estava meio ali, sei lá, envolvida demais. Apaixonada? Meio apaixonada, meio cega. E ela casou com ele? Ou nem chegou a casar? Eu não sei, ela chegou a casar com ele. Quem era? Que época era? Ela não fala quem é o cara, acho que pra, né? Amenizar. É, pra amenizar. Mas ela disse que a Ana Maria Braga falou que ela estava encantada com o cara e que a Hebe conhecia de outros caravais. Então a Hebe já tinha mais ou menos... Tinha o capivara do cara. A capivara do cara na cabeça. Já sabia. A Hebe tinha uma memória que eu vou te falar, viu? E ela era esperta, né? Ligada, conhecia a galera. E ela falava na lata. Doa quem doa. Perguntou? Pá, quer saber. Quem não pergunta, não quer. Fala mesmo, né? E falava. Nossa, fala mesmo. Ela era incrível. Falava mesmo. O que falava muito, que a Ana Hebe gostava muito da pessoa, ela realmente ia lá, falava, dava uns toques, até... Ela não fez isso. Na entrevista que eu dei pro Léo Dias, ela me falou que eu ia ser demitida. Falou. Então. No Teleton. Vai lá depois, tá lá no arroba Léo Dias, tem no link no YouTube dele, você vai ver. E você sabe que ela também fala isso, no documentário ela diz isso, dizem, né? Que ela ligava pra tudo quanto era pessoa de televisão. Ela te ligou, né? Ela ligava pra reclamar que eu tirava muitas férias, que eu tirava quatro vezes, que era férias demais. Ela ligava. Porque ela falava que quando ela tava em casa, ela era telespectadora. Total. E sentia foda. Ela falou, a única coisa que eu tenho de privilégio nesse momento é que eu já tenho o telefone das pessoas diretas. Eu disse que ela ligava às vezes pra reclamar do cabelo da menina do jornal, ó, esse cabelo. Pra Eliana, ela falou pra Eliana, não usa mais essa bota, esse vestido. Ficou bom. Ela tinha, e vindo da Hebe, né? A gente parou pra pensar. Você fala, eita, é mesmo. Mais um beijinho pra Ana, mas ela devia ter dito mais ou menos que década que foi. Que período que foi, né? Ela não falou o período, só falou que elas estavam em Nova Iorque mesmo. Vamos fazer uma pesquisinha de casa? A poluição de casa? Vem que anos Ana Maria Braga foi pra Nova Iorque. Ele já começou. O Rafa já tá aqui. É, já vai, já vai. Tava de frente, já estava com energia, né? Foi em 2010, foi em 2007, foi em 2005, 2004, 2000. É, e a Hebe também tinha ido. E estavam... Ao mesmo tempo. E num jantar. Num jantar com muita gente. Vai casar com aquele cara ali? Aquela época, depois faz muito tempo, não tinha internet. Não. Pra gente ver se a Ana postou com a Hebe jantando no restaurante. Ela tava pra casa. Ver quem tava lá. Ah, quais foram os afers da Ana? É, alguns, né? Foram. Não, a Ana é namoradeira. Sim, eu tô perguntando quais lá de trás. Depois do Madrúlia, que ela casou, aí ela namorou uns rapazes. Quem? Como era naquele outro? Quem ser, mas não agora. Não, mas tinha que ser o mais antigo, porque a Hebe já tinha puxado a capivara dele. Peraí, vamos ver. Porque, veja só. Ana Maria Braga, namorados. É, Ana Maria Braga, namorados. Lá pra... De dois mil pra cá. Será que a gente conhece algum conhecido? Por isso que eu quero ver. Se conhece, a gente já pode dizer. Se a gente sabe alguma coisa. Que ano que a Hebe faleceu, vocês lembram? A Hebe tem... Foram dez anos já, né? Eu acho que dez, né? 2012 que a Hebe faleceu? 2012. Então é fácil. Procura de dois mil a dois mil e doze. Isso. Achou com que a Ana estava em dois mil e doze? Tô caçando aqui. Ana Maria... Mas você liga pra ele perguntar. Não, pra... Pra Ana. Ai, que susto. Ele liga pra ela e me perguntou. Ana, você namorou com quem? Em dois mil. O pior não é isso. O pior é que eu abro aqui, namorados, Ana Maria Braga e tal. Deu quantas páginas? Só aparece o atual dela lá. O atual, gente... Aquele que você, inclusive, contou em primeira mão, né? É. Se você fosse dar o conselho que a Hebe deu pra Ana Maria, você adoraria? Não me deu agora. Não sei. Olha... Peraí. Hebe, licença. Vou ter que dar uma de Hebe. Eu vou falar, vai casar com esse cara aí! Tá louca? Ainda que você foi polida, hein? Pô... Eu vou falar, vai casar com esse cara aí!